A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio da próxima safra e anunciou que o governo vai anunciar um plano para conquistar a autossuficiência no setor. O país está enfrentando problemas com o fornecimento dos produtos químicos para a agricultura por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, através das redes sociais, que por causa da guerra na Ucrânia, o Brasil corre risco de enfrentar a falta de potássio, o que pode colocar em xeque a produtividade do agronegócio. O potássio é um dos componentes dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras, o chamado NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. E o Brasil é dependente do potássio que compra de Belarus, Rússia e Canadá. Segundo consultores da Embrapa, ouvidos pela reportagem, todos os cultivos utilizam o produto e ele é essencial em todas as partes do país, pois poucas áreas possuem solo autossuficiente. O consultor sênio da TIF Consultoria explica. Nós, por enquanto, somos dependentes. Essa dependência é de 20% sobre o fornecimento de NPK da Rússia e da Bielorússia, principalmente potássio. O Brasil tem fontes naturais para extrair os minérios necessários na composição dos fertilizantes, mas elas são inexploradas por estarem localizadas em terras indígenas. O governo federal tenta mudar a legislação para que possa extrair o potássio mediante compensação ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que em breve será lançado um plano nacional de fertilizantes com o objetivo de reduzir os gargalos legais e ambientais sobre essa questão. Então, isso já vem sendo trabalhado pelo Ministério há muito tempo. Esse plano está pronto, ele deve ser colocado, ele está hoje fazendo a revisão de todo o texto. Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano. Mas esse plano é uma solução a longo prazo. Outras medidas são estudadas para reduzir o impacto da guerra sobre a compra do potássio e outros componentes dos fertilizantes. A Associação Nacional de Fertilizantes informou ao Ministério da Agricultura que não existe embargo de cargas já compradas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a safra deste ano está garantida. O mercado de fertilizantes já vinha sofrendo impacto por causa das sanções a Belarus. E as negociações com outros países já estão em andamento. O plano A é buscar outros parceiros que a gente terá que importar, talvez, quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem, nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então nós temos aí algumas alternativas para suprir essa deficiência que a gente pode vir a ter. Eu não estou dizendo que a gente terá, que pode vir a ter. Então esse é o plano caso a gente tenha que diminuir ou não receber, por algum motivo, esses fertilizantes desses dois países. Bielorrússia, que já está com sanções, e a Rússia, que sofre hoje sanções. Você não é proibido de comprar. E hora nenhuma nem a Rússia, nem a Bielorrússia deixaram de dizer que vão exportar para o Brasil. Hoje não é isso. Serão as dificuldades de pagamento, já que nós temos aí esse desligamento de alguns bancos. Então isso se torna mais complicado. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Primeiro, o próximo plantio no Brasil vai ser de trigo, nos três estados do sul, e de milho safrinha do Paraná para cima. Para esses plantios de trigo e de milho safrinha, o Brasil já comprou os fertilizantes. A preço antigo ainda, preço baixo. E se já não está em casa, está vindo para cá, já saiu dos países, está vindo nos navios, deve chegar aqui. Só que quem, o agricultor que ainda não fechou o negócio, vai ter que pagar mais caro. Nós vamos diversificar a nossa pauta de fornecedores de fertilizantes, mas isso vai custar mais caro. O ano passado era mais ou menos entre 350 e 400 dólares. Já está a 600 dólares e hoje já se ventilou a possibilidade de chegar a 1.000 dólares a tonelada de fertilizante. Então, não vai faltar, mas vai custar mais caro.